Música Estamos aqui diretamente do Aras Fruto da Videira para passar 24 horas com o cavalo campeão Panchito de Alcatel Música 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 Vamos ver essa baia limpinha Música 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 Rebeta, butão, clubex, vocês estão... Prontou demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje, galerinha, está muito top A gente está aqui no Aras Fruto da Videira com vários cavalos muito marchadores, todos de marcha batida inclusive pião abelha, um dos maiores piões do Brasil Que isso, abelha, você está montado um campeão nacional, irmão É linhagem de favacho único, você está ligado? Não é pouca bosta não, você entendeu? Seguinte, velho, essa cavalgada é com muitos cavalos top Só cavalo muito bom mesmo A gente vai romper aqui O maribona está na égua que eu te falo, eu montei nessa égua aí, é boa demais Chaveiro, tá? Cara, a toada dela é melhor do que até a da gema, eu acho Será? Eu acho É difícil falar, viu? Eu achei Assim, vendo, em cima eu não sei o que você achou Ah, mano, elas duas são muito boas Para mim não tem jeitão Põe no 05 aí, me acompanhe aí Faça o toque um pouquinho Faça mais Vai para ela, vai lá Aí, para o canto Isso Topado, não tem nem efeito não Se ela é boa demais Quer conversar com o Fabiano ali? Que é o dono da égua Fabiano Bom, já está o embrião do panchito que essa égua aqui, não quer não? Boa Vamos ver Conta a história dela para nós aí, o que você ia contar? Bom, essa égua aí é uma égua que deu duas opções muito boas no caso já Já foi vendido os dois pontos dela aí Foi vendido um valor bem integrado É uma égua que tem uma tendência muito boa, né? Qual que é a genética dela? Ela vem rindo D2 E é uma égua que em beleza, em morfologia Linda, né? Linda Deixa eu falar, sabe o que ela lembra? Na égua de casa, aquela aturdilha, a libra Lembra bastante, cara O biotipo dela Gostei, viu? E a selão, né? Selão Ela está de quantos anos essa égua aqui? Essa égua tem uns 12 anos Um temperamento muito bom, né? Muito bom Ela estava há muito tempo sem montar, né? Estava querendo fazer umas gracinhas aqui Nossa, ela está para ela Para a dona Você mexeu nela um pouquinho, você vê que ela tem temperamento E tem um botãozinho de liga e desliga nela, né? Olha Lisa de sela, galera Lisa, mas lisa mesmo Muito boa Agora aquela ali também é fenomenal, tá? Vou pedir os meninos para filmar cada um de cima do seu cavalo aqui Para vocês poderem ver Vou botar para a mão um pouquinho O Pepeu já passou a câmera aqui para mim E aí, Elisinho Vou mostrar aqui um pouquinho Posso ter um pouquinho da amega aqui E ela deixa para trás, hein? Olha Tantuadinha Tantuadinha Olha Nossa senhora Essa égua aqui é fantástica Não tem defeito, galera É esquentada, viu, galera Esquentadão O que você acha dessa égua aqui? Você está doido É uma éguaça, não é? Olha aqui Olha a grossura do pescoço da bicha, olha É muito grande, né? Vem para cá que está vindo o carro ali É muito grande, né? É Olha o carrinho da Nutri-Top Está vindo ali Olha o carro aí, Davi Consegui Como é que está? Bom ou não? 100%? Aí sim Daqui a pouco tem E aí? Eu estou no cafezinho do Itapu Que não enxergada com o avogado Está na hora da beia filmada em cima do carro ali Passar para ele Passar para ele Está em suas mãos Aí, galera Estou aqui no couro Campeão nacional Não é não, Antônio? Ou você aguenta segurar ele e a câmera ao mesmo tempo? Tadinho, eu sei Isso daqui é a máquina? É do lado, é do lado Isso daqui é a máquina? Oi? Isso daqui é a máquina? Isso daqui é a máquina? Oi? Isso daqui para mim já é uma máquina diferente dos iguais Oi? Você está louco Esse cavalo aqui é bom mesmo, cara Foi campeão nacional aí Não é à toa, né? Bom, mas é bom mesmo Tem que ver com a costura dele Grande para arrebentar qualquer trem também, tá? Nossa senhora E o cavalinho para ser bom, viu? Você está louco Tocada nele aqui, galera Você viu? Oi? Oi, ó Oi, oi, oi Para de marchar não Aqui, ó Para de marchar não Puro, a marcha A marcha nasceu nele, ó Ué? Ih, cavalo bom, sou Nossa senhora Eu estou montado, viu? Para quem não estava na pampa Não desmerece nela Ih, você é que é boa, hein? Ó, rega o cavalo que é bom Louco A, B Era o que você queria? Andar a cavalo assim? Para quem não estava na pampa, hein? Nossa senhora Você está doido Diferença, moço Diferença Do vizinho aí Está executando a gema Toca da vizinho Toca Para não vir a mandar Isso aí, ó Só na platinha Está representando Se você não deixou o like Deixa aí, ó Vai lá no Instagram Da Nutri Top Mas é isso aí Essa rede aqui, galera Ela é de pelo De crina Ela é boa demais Muito boa A moto ali Costa aí A moto aí, ó Essa ego, galera Ela está calçada só Só das dos pés Entendeu? Calçada só dos pés Aí não está fazendo Barulhão Tchac, tchac, tchac Aqui também está calçada só dos pés É assim Chegamos na cidade Passando aqui agora Na parte calçada Fabílio Você está desfilando De campeão nacional Na cidade, irmão Que papo é esse? Hein? Você está dominando o garanhão Mesmo Você está virando um Oh, 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 oh Falei que ele estava Dominando o garanhão Como é que ele deixa o cavalo Vindo na hora Olha a boca É, galera Gostei muito dessa ego aqui, viu Que beleza mesmo Muito macia Machada Boa Mas boa mesmo, tá? Você está doido Se você puder escolher Você pegava um embrião Tupan Chito Com qual das ego? Ah, cara Eu não vi a Você não montou nela, não? Quer montar? Vai, vai Quer? Então vamos Vai para andar Agora Agora eu estou na meiga, galera É água boa demais também, tá? Antônio quis sentir Boa, não é, velho? E olha que ela está desferrada, hein Verdade O que você achou? Boa É, com certeza Foi uma essa aqui Você gostou mais dessa? Gostei, né? E pior como não tem nessa aqui Agora eu gostei dela também E olha só Que Vocês sabem como é que eu tinha gostado Da gema, né? Você gostou mais dela? Gostei mais dela Ó Enfim, a boca da gema é melhor Já está mais na mão, né? Tá, está mais na mão É porque essa aí está paradona, né? A gema também A gente tem para pista e tal É, verdade Bom, não é? O combo dela é largona demais, né? Sim Olha o trazeiro dela Traze que é ele? Nutritope E aí, devizinho? Tá bonito em cima dessa égua, hein, velho? Pode Tá doido Você está um cara mais solteiro Ou você já gosta do lado de lá? Você está um cara mais solteiro Ou você... Solteiro Solteirão? Solteirão E quem tiver interesse aí Como é que faz para resolver o negócio? Chama no direct No direct? Fala seu Instagram aí Arroba Davi Continho Fenômeno O que você está achando, Abey? Um cavalinho é bom, né? 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 Não, olha, mas... Outra suava de raiva Porque você está fazendo o que tiver Eu suava de raiva Mas... Mas ela é boa Boa? É, ela é boa Mas você pudesse escolher Continuar nela Ou montar nesse cavalo Que você está montando nesse gi? Como é que você fazia? Nesse cavalo, né? Não tem lado coisão, né? Aqui, no mirim Se você pudesse escolher um animal Para você montar no mirim Tirando pochique de arate Campeões, campeões? É, pochique já está no campeões, campeões Então não vai dar para você no mirim, não Ah, gente Ah, gente Vai montar no mirim A gema Você é na gema? Ela é boa Mas quem sabe o jeito do seu lado Estamos passando agora aqui No centro da cidade de Rodeiro Quem for de Rodeiro aí Da região de Rodeiro Essa região aqui de Ubar Se é cachorro! Se é cachorro zoado Já deixa um salve aí Que nós vamos mandar um salve para vocês Estamos juntos Pracinha da cidade Passando a cavalo Não tem nada melhor Do que eu passeio a cavalo não, né, galera? Falar com vocês é verdade É bom demais, né? E, ó Está vindo uma chuva ali Que eu vou falar com vocês Parecendo que vem uma chuva Pra galera que é de Rodeiro aí Com essa cidade Aqui é o campo Campo futebol da cidade A galera gosta muito de futebol aí Um salve para todo mundo Esse aqui é o clube espartano Aí, ó Está vindo espartano Ó, abelha Você joga bola? Ah, vem com Vai contar a história para outra abelha Eu vou amassar você lá no campo do Aros hoje Aí, galera Chegamos no churrasquinho aqui agora Ó, opa Boa ou não? Agora, para uma abelha dizer Que beleza também, né, irmão? Para ver se é boa Não, para ver não Boa eu sei que ela já é Estou gostando de ver o Davizinho rompendo, né? Olha o menino, né? Sai dele Ó, abelha Animal de baixa batida É outra coisa para subir morro, né, velho? Sempre tá bom O bicho carrega você mesmo, né, velho? Carrega Não carrega? Animal de baixa batida para subir morro Vou te falar É diferente, cara Ó, abelha Voltar lá para casa A primeira coisa que você vai fazer É montar na pampa, tá bom? Hein? Montar na pampa Vai ficar uma semana montando só na pampa Para você lembrar Nossa Você lembrar o que é bom para tosse Não, não, hein Você vai nem tentar nesse carro Porque ela tem muito na pampa Para ver se transfere O bumbum assim Ela descarrega Entendeu? Descarrega a marcha, né? É, para ver se transfere Ó, moço, faz o seguinte Pega os dois fios da crina dessa ego aí, ó Olha para o Fabiano Você amarra na pampa Entendeu? Para ver se passa Eu fiz isso com o fator Com o embaixador Funcionou Funcionou? Ó, você já pegou? Não, ué Põe no dor Pegou uma boa, velho Que dizer, né, velho Hein? Sabe, pega um carreirão com você Você vai ver bosta E aí, menino Pura marcha A marcha mora E aí, galerinha Nós estamos correndo Por que te falar? Já está pingando E a chuva está querendo Vem pegar nós A marcha mora Tem perna demais Não tem aberto Oi Oi, Antônio Para quem gosta de vlog De cavalgado Está gostoso Está curtindo, né Só o barulhinho Do pra, pra, pra Fabiano Acostuma não, bolo Você vai chegar lá em casa Olha a seguma Que está redonda Você vai chegar lá em casa Você vai ter que montar na pampa Fabiano Pelo menos tem guerreira De batida Ela quer Dá, né Dá para ir, né Dá para ir É, galerinha O tempo fechou Abelho, ainda bem que você O rego, né Que você tem nas costas Para escorrer água mesmo, né Lá, ele Apertar aqui, galera Nossa, senhora A chuva está pesada Você está doido É, Davi Você está rompendo o mundo, hein E essa chuvinha aí Boa demais Vem na hora certa Ô Zé, essa rega é boa, hein Vamos fazer uma catira É possível Hein Acha eu, senhor Acha eu Acha eu aqui, ó Acha eu aqui, ó Nossa, gente A chuva está forte demais Agora você está logo ali, ó Nossa, senhora Fica com a gente até o final Vai estar passando sufoco aqui O problema é que vocês falam assim Ah, Pepe, você tem Qual que é o problema disso? Qual o problema de chover? É bom, né O celular está na minha mão E outra coisa Se eu ficar doente, gente Não tem vídeo, não, tá Se eu pegar Se eu tiver febre Se a avó escavar Tem que tomar cuidado Com tudo isso Estamos chegando já no ar Nossa, gente Olha só o tanto de chuva Meu Deus do céu Oi Tomar cuidado até Para ela não escorregar Se ela breca Cada vez Ela vai comigo para o chão Boa, hein Daí que eu peguei Uma água que rende demais Você está doido Oi Boa, o último furo Está doido, gente Sai da chuva É a benção O Pedro que abençoou a gente, tá Se demora mais um minuto Olha o que a gente vai tomar aqui Para as costas fora Vamos O que você achou da Zebra? Na sua opinião aí De todas que você montou aí No Aras até agora Hoje você teve a oportunidade De montar na Que Beleza Você montou na Meiga Você montou na Gema Que está ali Qual que você achou melhor? Diego É, pode falar rasgado mesmo Que cavalo é gosto Não tem jeito não Sei não, amor Hein? Sei não Como que não sabe, irmão? Nossa, que beleza Nossa, que beleza Não morra, carrega você Carrega, não carrega, Zé? Boa, mas boa mesmo É, Davizinho Você morreu direitinho também, tá, véi? Aqui, ó Você está convidado pela Em Casa Você montar nos bichos Eu não sei se vai ser tão bom Ou os seus Vai, ó Aqui, vamos fazer uma cartilha, seu No volto da agenda aí Não é possível Vamos fazer um trem? Bacana, seu Eu estou com um púrdinho Vamos fazer uma mozigota aí vindo aí De macho picado, bom Você nunca montou no macho picado, não, né? Ou já? Não, não Nunca, nunca? Quando você vai lá em casa Você vai montar na égua boa Chama bailarina Bailarina? Ela tem papel, não Eu vou te falar, tá? Aham Mentira A chuva continua pegando As éguas já estão tudo banhadas Daqui a pouquinho vai tudo para a baia E é o seguinte, galerinha Amanhã eu quero gravar um vídeo Passando 24 horas Com o cavalo campeão Ele está aqui na baia Bora gravar esse vídeo Mostrar a rotina dele inteira Tipo assim Desde a hora que acorda O primeiro trato Tudo que for fazer Tudo Treino Banho Quem sabe Você está doido ou não? Tem de uma beira não? Se me de mamãe Eu não vou passar 24 horas com a gente Ih, rapaz 24 horas O dia inteiro Na cola dele Vendo tudo Como é que acontece Como é que é treino Do minabáia também? Supremito O que foi? O que foi? Olha lá os caras, mano Estão de praninha agora E o nosso plano de trolar o abeio? Vai ter Vai ter Peixe a peixe a galera Para deixar aqui nos comentários Nada não Negócio nosso aqui Negócio nosso Peraí que eu vou conversar Com o David aqui também Oi, David Nós vamos aprontar uma com a B Que eu não quero nem saber Cara, nós temos que armar uma bem boa Deixa nos comentários aí, galera É isso aí Deixa nos comentários as ideias aí Que nós vamos arrebentar ele Sem vergonha Galerinha, ó Então tá O vídeo amanhã é domingo Do cavalo campeão Se prepare, tá bom? Assiste aí Eu vou deixar a estreia Provavelmente vai dar pra vocês verem ele Como se fosse ao vivo Uma transmissão Tá bom? Se inscreve aí no canal Não perca Esse vídeo de hoje Tá saindo no sábado Próximo vídeo do canal Vai ser no domingo Fechou? 24 horas O cavalo campeão No próximo Calma aí Pra quem não assistiu Todos os vídeos da série ainda Eu vou deixar aqui no card Pra você Ficou? Fica a próxima Redenta Voltando Transcrição No meio No mídia Minha 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 Legenda Adriana Zanotto